E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E já aproveita e já deixa o seu gostei e vamos bater a meta de mil likes para este vídeo. Conto com vocês! Olha só pessoal, como vocês podem ver, é noite aqui na Fazendinha, agatalhada tudo na beira do fogo. O fazendeiro já preparou o chimarrão dele para estar tomando com seu juca e a patroa ali preparando o pão. Escutando música e preparando o pãozinho ali, meus amigos. Pessoal, com todo aquele movimento lá no cercado, o guri acaba acordando e começa a latir, meus amigos. O fazendeiro escutando todos esses latidos do cachorro, meus amigos. Vai até a janela para ver o que está acontecendo e logo percebe que tem algo errado lá com os bois. O fazendeiro sem perder muito tempo, meus amigos, sai da casa para ver o que está acontecendo lá no cercado. Vamos lá acompanhar então. Nossa, pessoal, nem quero ver este. Imagina o fazendeiro chegar e se dar de cara com essa onça. O que será que vai acontecer? Olha só pessoal, o ineditado aconteceu. O fazendeiro se deu de cara com a onça, meus amigos. Agora está tremendo, está tremendo de medo. Grita, fazendeiro, grita para o seu juca, fazendeiro. Pessoal, o seu juca acaba de escutar os gritos do fazendeiro e vai direto pegar a velha espingarda do tempo do vovô. Será que funciona essa espingarda? Corre, seu juca, corre, seu juca. Mas que barbaridade, tchê. Olha só a situação que se encontra nosso amigo fazendeiro, pessoal. A onça está arrastando ele, está levando ele embora. Corre, seu juca, corre, seu juca. Olha só pessoal, o seu juca acaba de salvar o fazendeiro que estava sendo levado pela onça, meus amigos. Que coisa séria. Nosso herói usa bota bobaixa e lenço vermelho aqui na fazenda. Pessoal, se você curte nosso conteúdo, deixe o like, porque isso é importante para nós. Nos incentiva a estar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Música Tchau.